Coiote de imigrante brasileira pode ser banida dos Estados Unidos Uma imigrante brasileira que se graduou na escola secundária do município de Framingham, em Massachusetts, foi sentenciada a 12 dias de detenção. A mineira Daniela Cristine Tonel Alves, de 27 anos, foi presa em um ponto de entrada na fronteira entre o Canadá e o estado norte-americano do Maine, no início de janeiro, depois de ter sido descoberta no porta-malas de um veículo dirigido por uma cidadã canadense. Em setembro de 2010, Alves viajou ao Brasil para rever suas duas avós depois de 19 anos sem visitar seus parentes e conseguiu um visto de turista canadense. Com a ajuda da canadense Lene Botu, de 43 anos, Daniela tentou atravessar clandestinamente a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, escondida no porta-malas de um carro. Ela foi descoberta depois de uma segunda inspeção em um dos postos de inspeções. As duas mulheres foram detidas e levadas à penitenciária de Madawaska, em Maine. Alves poderá ser condenada a nunca mais retornar a Framingham, onde seu marido e filhos residem. Caso seja considerada culpada, Botu pode ser condenada a 10 anos de prisão, pagar multa de 250 mil dólares e ser proibida indefinidamente de entrar em território norte-americano.